3, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vem comigo, jogadores! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Golbola Podcast. Galera, já vai compartilhando, ativa o sininho, segue Golbola nas redes sociais. E ó, não esquece Vai lá nas redes vizinhas Curte, compartilha, espalha pra geral Hoje, o nosso convidado de hoje Nada mais nada menos do que o campeão mundial Mundial Por isso é importante você seguir aí E compartilhar Galera, segue nas redes sociais Tô com o meu amigo Wellington Monteiro Dá só aquela resenha, um gostinho pra galera Que já já eu volto com você Pode falar meu irmão, obrigado pela oportunidade Muito obrigado mesmo Obrigado a vocês pelo carinho E com certeza vai ter muita resenha pela frente Por resenha que muitos não sabem Galera, já vai seguindo nas redes sociais Agora a gente vai aos nossos patrocinadores Sextou galera Sextou você já sabe né Pede aquele lanche maravilhoso Hambúrguer, pizza, lanche top de linha Galera, BR Lanche Nosso sabor, com mais amor é claro né Show de bola meu amigo Wellington Vamos começar a gente contando um pouquinho da sua trajetória Você é Rio de Janeiro né Isso E aí começou jogando por onde? Qual clube? Então na realidade a gente começou no Bangu Se não me engano foi em 1989 Na época Jogou muito na Varza? Jogou muito na Varza? Muito, muito, muito Eu comecei como pré-mirim Não é que hoje se fala sub-17, sub-10, sub-9, enfim Aí a minha trajetória Começou no Bangu Pô, dei de escolinha Depois aí peguei infantil, juvenil E até chegar ao profissional E como qualquer jovem Com dificuldade, com barreiras Enfim, por problemas Que faz parte, é normal É o processo Tem que passar por esse processo E depois tivemos algumas passagens Em alguns clubes grandes Enfim, que a gente vai falando ao decorrer da resenha Mas pra mim foi muito gratificante começar no Bangu Que na época era o Bangu Não que hoje não seja Por que eu falo que era o Bangu? Porque tinha uma base gostosa Uma base sólida Pô, tinha grandes treinadores que nos ensinou o básico Bem básico Pra que lá na frente acontecesse o extraordinário E foi tudo isso que aconteceu Você acha que nesse período que você estava no Bangu Com relação aos tempos de hoje Hoje está mais fácil do atleta subir ou não? Eu digo porque muitos clubes grandes Preferem trazer de fora do que usar o da base Mais pra negociar, entendeu? Então você acha que era mais fácil ou não era? Era mais complicado? Já que você veio também da base do Bangu e veio subindo Então, na realidade é o seguinte A gente sabe que é muito relativo Não tem como a gente tirar um parâmetro Do passado pro de hoje É claro que está muito mais fácil Mas não é fácil como todos pensam Hoje, vamos lá A gente pega os pais Eles acham que os filhos deles têm que ser uma E não é assim Se fosse assim, todo mundo era Mas assim Tem que haver um sacrifício Não adianta Tem que haver uma doação É, não é tão simples Hoje é muito fácil falar do atleta Mas muitos não sabem Do contexto do que ele passa Ele perde a adolescência Perde a juventude Você estava até nas bastidoras falando do Neymar Porque tem isso aí O cara perde a juventude O Neymar é a expressão maior que a gente tem hoje no Brasil Mas a gente sabe que, como você falou A adolescência dele não viveu, né? Isso, mas em compensação Da noite pro dia Ele pode ficar rico É No dia de hoje, sim Eu sou a favor disso Tem que ganhar mesmo Tem que ficar rico mesmo Passa rápido, né? Daqui a pouco, estalou o dedo Tu já está aposentado e... Não, hoje Se a gente analisar direitinho Hoje o atleta tem 4, 5 anos Pra jogar em alto nível É Não tem mais E a tendência é abaixar E se preparando, né? Isso cuidando, né? É isso aí Mas, assim É, é A gente sabe que pra ser atleta hoje De verdade Ele tem que sacrificar, né? Não é tão fácil Mas também não é tão difícil assim Basta ele se enquadrar com aquilo que o futebol quer Deseja e almeja, né? E muitos, às vezes Acham que... Por exemplo Querem tirar parâmetro Ah, é... É... O Romário fazia isso O fulano fazia aquilo Sim Tem muita diferença Tem muita diferença Respeitamos tudo e a todos A cada geração, né? Mas a geração de hoje Pô, tem que entender Que tem que haver um respeito E tem também da parte deles Pô, a gente não pode também Né? Julgá-los, por causa disso Mas, com muita sinceridade Tá muito mais fácil hoje, né? Não que... Ah, mas, pô, na época Não... Tá muito mais fácil Até as redes sociais, né? Abriu um leque muito forte, né? Pra poder... Pessoas do mundo todo Ver atletas, né? Então isso é importante também Agora, você falou que você... É... Chegou no Bangu como profissional E daí você partiu pra qual clube? Na época eu fui pro... Você disputou o Brasil... O Carioca... É, eu disputei o Carioca pelo Bangu Pelo Bangu, né? É, meu primeiro Carioca foi... Foi 98, cara Meu primeiro jogo foi contra o Vasco Né? Eu me lembro que eu tava no banco Aí o Alfredo Sampaio Que era meu treinador, né? Aí ele falou assim Ele falou assim Ele falou assim Ó, Guri, vem cá Tu vai entrar Fazer assim, assim, assim Assado Tá, tudo bem Só que tu entra com medo É... Novo, pô, 17 anos, 18 Então... Não tem jeito, né? Não, não Não tem jeito A única coisa que eu pensei na hora Foi o seguinte Falei, poxa Se eu acertar a primeira bola Primeiro tapa acertou Tu já respira, né? Foi isso aí mesmo Aí eu me lembro Que minha primeira bola Eu me lembro como se fosse hoje Quem tava me marcando na época Era o nosso querido Mauro Galvão Mauro Galvão Pô, foi um zagueiro espetacular E o novo, né? Pô, e ele mais um Pô, 41, não sei 40, alguma coisa assim Aí eu dei uma tapa na frente, né? Aí passei dele Aí chutei no gol Foi pra fora e tudo mais Mas ali já pega É confiança Confiança, né? Aí vocês já olham e falam assim Poxa, eu passei pelo Mauro Galvão Aí mais à frente Pô, meu irmão Aí fui dominar uma bola Aí dominei de canela Aí já começa a vir coisas na tua mente Porque tudo dá na mente Tipo, agora eu tô novo Não adianta Mas a minha primeira experiência foi essa Foi contra o Vasco lá dentro Ah, e antes de entrar Quando nós entramos no jogo Eu me lembro que eu fiquei olhando assim pra torcida Olhando pra um, pra outro Eu falei, rapaz Imagina que tu venha ver o glamour Do estádio lotado Tu fala assim, caramba É, eu tô entendendo Aí eu me lembro que eu tava olhando Aí o nosso goleiro Era o Alex Perereca O Alex falou assim Ô, rapaz Olha pra cá Rapaz, não sei o que E tal Eu falei, pô, Perereca Isso aqui é lindo, meu irmão Então são situações que guarda, cara Então, assim Foi o primeiro jogo como profissional Foi Com o clube de expressão Que foi contra o Vasco Isso Pô, então são coisas que a gente não esquece, cara Pô, pra gente foi coisa Assim, pô Foi muito marcante Porque pra mim foi uma coisa grandiosa, né? Independente de onde você tá começando Sim Pô, na realidade você não tá começando em um clube Você tá começando no futebol No futebol, é A diferença é essa, né? Não é... Ah, pô, joguinho em clube A, clube B Não, não, não Você tá no futebol Futebol porque daqui a pouco você troca Você tá em um clube Eu tô vivendo disso Eu tô vivendo do futebol Exatamente Que isso Eu dou graças a Deus ao futebol Por me dar essa oportunidade E esse privilégio Por estar junto com tudo e todos Você jogou no Vasco também? Joguei no Vasco em 2002, 2003 Jogou, né? Como é que foi essa passagem pelo Vasco? Cara, assim, ó O Vasco Foi bom por um lado Né? E não muito bom Por outro Por quê? Vou explicar a situação toda A gente chegou no Vasco Né? Por sair do Bangu Naquela coisa Por sair do time pequeno Pra time grande Você veio direto pro Vasco ou não? Você foi do Bangu pra... Do Bangu pro Vasco Pro Vasco direto Isso Entendi Aí eu me lembro que um treinador Que depois Quem buscar aí vai ver Eu não vou falar o nome do treinador não Ele... Ele falou Vê cara, por quem é que veio do Bangu aqui? Aí eu olhei assim Eu falei Eu pra você Aí mais o Rogério Corrêa E o Bruno Aí eu falei Ele falou Tu é o meia, né? Meia volante, né? Falei É, sim senhor Ele, então Tu só vai na lateral pra mim Ou então tu vai embora É mesmo? Aí tu vai pensar o quê? Não, não tem jeito, né? Ou eu vou jogar Tá bom, professor Sem estresse A gente vai na lateral Tá resolvido Mas aí que tá o problema E pra você se adaptar? Porque você joga de uma posição É Daqui a pouco você tem que se adaptar em outra E você tá chegando, né? Você, né? Exatamente Aí Eu sei que Foi em 2003 Nós fomos pra final da Taça Guanabara Aí eu me lembro que ele me chamou E falou assim Tu quer jogar final? Falei, pô Eu sou claro Quem é que não quer? Ele só que tem um porém Eu falei Qual porém? Tu vai de lateral esquerdo Ou como que você destro Vai jogar de lateral esquerdo? Mas é uma final, pô Ainda mais contra o Flamengo É Todo mundo quer jogar Ninguém quer ficar de fora Aí ele falou assim, ó Só que tem um porém Tu não vai passar do meio Pegou na bola Toca no Max Toca no Sky Não joga Você só marca Até aí Perfeito Só que eu não imaginei A proporção que era, né? E chegamos no jogo Aí eu me lembro que Quando eu pegava na bola Tinha um espaço enorme pra mim ir E eu não ia E a torcida começou a vaiar Só que a torcida não sabia Do que tava acontecendo Entendi Como Sim, os bastidores ali A galera não sabia É o dia de hoje também Pô, tinha uma parte tática Às vezes o atleta não aparece muito Mas o que ele fez O que o técnico queria Acabou, pô É isso aí Só que chegou um ponto Que a torcida tava vaiando muito Pô, o Maracanã Tava batendo um eco violento E isso pesa, né? Pá, meu irmão Eu falei Caraca, meu irmão O que eu vou fazer? Aí eu me lembro Que quando eu fui Tentar uma hora passar Aí eu só escutei Aquela vozinha Volta, Montez Aí o negócio já vai saber Quem é já o cara Só que chega uma hora Que você tem que ser audacioso Tu não pode esperar por ninguém Pô, você tem que desfazer Tem que sentir também O que teu coração tá mandando Se você acha que... Claro Porque às vezes o jogo Pode ser seu, pô Papai do céu falar que é Já era Só que o verdadeiro atleta Ele é audacioso Ele tem que ser audacioso Ele não pode também Ele tem que tirar um pouco A parte tática também Aí foi a hora que eu fui Eu peguei na bola E parti pra cima, né? Aí eu só escutei A vozinha dele Pô, na minha mente Deixa eu ver Que se dane a voz dele, meu irmão Dei no Marcelinho E passei Pô, quando eu passei Aí o Marcelinho me deu E eu fiz o gol Aí aquela coisa e tudo mais Aí resumindo tudo Aí acabou o jogo Pô, fomos campeões Com um gol meu Pô, todo mundo esperava gol Do Pescovich Do Marcelinho Valdir Fulano Beltano Mas nunca do Elton Monteiro Né? E por incrível que pareça Aí vem uma história Muito, muito legal Né? Que muitos não sabem, né? Eu me lembro Aí cheguei no vestiário E tal Pra aquela festa Salgadinho Aquela coisa e tudo mais Aí eu fui falar com ele Eu falei Ele, a pessoa viu lá? Viu o meu gol, né? Aí ele Mas o que eu te falei, rapaz? Pra tu não passar do meio, rapaz? Eu falei Pô, mas eu fiz o gol, meu Deus Não, não quero saber Tu tem que me respeitar Aí o filho dele que veio Pra você parar e tal E tudo mais Aí por isso que eu falo Que eu sou muito atleta Eu sou muito a favor do atleta Muito Ali Aí cada um tomou seu banho Ia até a churrascaria Que é a Vai comemorar E tal Só que eu não fui Não fui por quê? Porque eu não tinha carro na época Ganhava É, você é recém-chegado ali no Vasco Saldo Bongo Foi pro Vasco Entendi É uma miséria O negociado é que eu ganhei uma miséria Porque às vezes parece muito isso, né? O atleta tá num cubo de ponta Tá ganhando milhões, mas Só aparece É Só aparece Aí eu me lembro que Que eu peguei Aí É Eu peguei uma van Lá do Maracanã mesmo Pra vir pra Santa Cruz É mesmo? É Cara, é coisa que ninguém Não Não passa nem pela cabeça Do maior cara que fala assim Cara Acabou o clássico O Vasco foi campeão O Hélito Monteiro tá numa van Isso aí Ninguém imagina Não tem como Aí eu me lembro que eu tava na van Chegamos ali perto da barra Aí um rapaz me conheceu Falou Rapaz, cara, tu não fez o gol hoje lá do Aí eu falei Foi Ele Caraca, tu tá aqui na van, irmão Rapaz, que legal Aí Pô, tem muito humilde de estar na van Não sei o que Aí eu falei Cara Eu não queria estar na van, não Porque eu queria ter o carro, cara Aí o rapaz da van falou assim Pô, meu irmão Ele mesmo Aí Pô, não paga hoje não, cara Hoje Pô, tá na minha conta Caramba Aí tal Aquela coisa e tudo mais Aí cheguei em casa Aí Pô, tava com a minha esposa Né? Pros meus filhos e tal Aí eu fiz uma reflexão Lá em casa mesmo Depois de tudo, né? Aí eu falei Pô, é engraçado Muitos foram pra churrascaria E eu tô aqui comendo Cachorro quente Com minha esposa e meus filhos Então são situações É Que o atleta A gente tem que entender isso Que dentro de um atleta Tem um ser humano Verdade E dentro do ser humano Tem uma alma Que chora, sente dor Pô É isso que muitos não entendem O atleta também sente Ele tem Ah, mas ele tem muito dinheiro Não interessa Ele tem problema Ele sente dor Igual todo mundo Ele chora Só não demonstra Mas ele chora Então são situações Que a gente Mas valeu a pena Porque tudo é processo A gente sabia disso Muitas coisas Então são situações assim E eu me lembro uma vez Que nós fomos jogar Pela Copa do Brasil Contra o Motoclube Eu não sei se é em Maceió Não sei Não tenho lembrado agora Aí eu tava no banco Aí o próprio treinador Que era até Vou falar o nome mesmo Que ele é gente boa Muito tempo que eu não vejo Que é o Antônio Lopes Aí Pô, tava acabando Aí eu falei assim No banco Aí eu falei Cadu Eu acho que eu vou entrar E vou fazer um gol Ele pô, tá maluco Falta quatro minutos Qual o jogo? Foi contra o Motoclube Pela Copa do Brasil Só que na época Tinha que fazer 2x0 Pra não ter mais outro jogo Ah, manter o jogo de volta É Entendi Aí o russo Pô, tipo Que pediu pra sair Que tava cansado Aí o Lopes foi E me chamou Aí eu falei E aí o pessoal O que foi ele? Vai logo rapaz Pô, sai o russo Aí fui lá Foi batata Peguei na bola Aí Marcelino me deu a bola Aí dominei E baixei no gol Papo Gol Aí acabou o jogo Aquela coisa e tudo mais Aí teve um Um jogador Que eu não vou citar o nome Não é que eu já citei Algumas coisinhas Mas Enfim Ele falou assim Pô, a gente tava no aeroporto Ele falou assim Monteiro, fica ligado Que os caras vão te dar um carro Eu falei Ah, mentira Sério? Pô, tô te falando Falei Pô, meu irmão Não faço comigo Os jogadores Que te dão o carro Não Um jogador Um jogador Entendi Ele falou que a diretoria Ia me dar um carro Entendi Aí tá, beleza Fui pra casa Feliz da vida Aí eu me lembro que na segunda-feira O jogo foi na quarta-feira Aí jogamos pelo Brasileiro no sábado Aí chegamos Na segunda-feira E tem um coletivo à tarde Né Eu sei que foi um dos melhores coletivos da minha vida Só que antes de chegar no Vasco Né É Pra eu entrar pelos fundos, né Que eu chegava muito cedo Entrai pelos fundos E eu vi um palio branco Zerado Sem placa Sem nada Na minha mente o quê? Esse é meu carro Beleza Aí foi um Coletivo E foi um dos melhores coletivos da minha vida Que eu tava feliz da vida por causa do carro E tal Tudo mais, beleza Aí jogamos e tal Aí Bebeto acabou o treino Ó, pô Vai lá, pode tomar banho Pode ir embora Não sei o quê e tal Beleza Aí eu fui o primeiro a tomar banho Que eu sempre era o último Mas nesse dia eu fui o primeiro Aí fiquei lá fora Só namorando o carro Esperando alguém Vim falar comigo Né Do carro E passa um Pô, passa um atleta Passa outro Bora, Montreo Pro treino pra baixo Deixa eu lá Falei, não, pô Pode ir que eu tenho que falar com Né, com um fulano aqui e tal E por aí vai E o último a sair Foi o Fábio Goleiro Que tá no Fluminense hoje Aí o Fábio falou assim Ué, Montreo Vai ficar aí, pô Já é seis e pouca já, cara Eu falei, não Tô estimando aqui só O diretor aqui Ah, então é beleza Valeu E nisso deu sete horas Deu oito horas da noite Enfim, resumindo tudo Deu oito e meia Aí chegou um rapaz Passa do meu lado Boa noite, Montreo Falei, pô, boa noite Ele vai lá e aperta o O alarme Aí tocou lá Ele abriu o porto do carro Deu a ré e foi embora Aí eu falei, mentira, cara Aí peguei meu bolsão Triste da vida E já tinha falado Com a minha esposa Que ia pegar um carro E tal E aí eu me lembro Que eu passei pela barreira Tava um tiroteio violento Aí eu me lembro Que um Tinha uns botecos ali, né Aí os botecos Tudo fechando Aí eu me lembro Que os caras me chamam E eu tinha aquele Antigo Discman Eu lembro Aí o cara me chamando Eu falei, ah, ô E fui embora Nem ir pro tiroteio Aí cheguei na Aí cheguei na Brasil Umas nove e pouca da noite Né E esperando ônibus E nada E tu sabe que ali Pô, na época Tinha aquele 3,90 Que era Sepitib Centro Né, e tal Aí veio o 3,90 Lotado Falei, será que vai parar Aí, irmão Aí Eu fiz o sinal Parou E cheio, né Aí o cara Pô, não dá não, Moreno Falei, que não dá o quê, rapaz Aí empurrei assim A bolsa junto E fiquei ali Rotina do trabalhador Exatamente Fiquei na minha e tal Mas por vergonha Pô, por jogar no Vasco E de ônibus É porque você já Tipo assim, você tá num profissional, né Cara Já tem essa É uma vaidade, eu digo que Normal Pra quem tá num clube de ponta Do Rio de Janeiro, né Exatamente E vai ser reconhecido Quando entrar no ônibus É isso aí Aí cheguei no ônibus e tal É, não tava cheio Mas tava muito É, muito de cabeça baixa Pra ninguém, né Aí foi desvaziando Aí chegou na Vila Kennedy Ele, pô, sabe Aquele Desce uma penca de pessoas Ele direto, né Beleza Desceu Aí paguei a passagem Passei Aí botei a bolsa aqui de baixo Eu segurei aqui Fiquei em pé até lá, né E sempre tem um, né Falou assim Rapaz Ali o cara joga no Vasco Irmão, de ônibus Cara, eu na minha Que é tão Mas Bolado já com a situação Que houve do carro Aí cheguei em Santa Cruz Aí quando eu cheguei Aí fui pra casa Aí toquei a campainha Aí saí minha esposa Feliz Pô, cheguei em casa Minha noite, pô Cheguei em casa Feliz da vida Em outras palavras, né Sim Pô, minha esposa Saiu e tal Aquela coisa E aí, meu amor Cadê o carro? Cadê o carro? Falei, pô, meu filho Não fala de carro pra mim, não Deixa eu falar de carro Pra mim Hoje, né Só que aquela noite Ali eu não dormi Não imagino, é Não dormi de jeito nenhum Aquela coisa que a gente Ficou imaginando Falei, rapaz É sacanagem Isso não se faz, não Enfim Não dormi Pô, tomei um banho Às três e pouca da manhã Às quatro e meia Já saí Pra pegar a van Pra ir pro Vasco Porque o treino era de manhã Você saiu que horas? Quatro e meia Às quatro e meia Às pouca da manhã Já saí Pô, chegar Ó, tu pode ver Que hora O primeiro a chegar Pô, chegar Era seis e quarenta Da manhã Aí eu cheguei Só que eu não mudei de roupa Pô, fiquei esperando O malandro que falou do carro Sim, sim Não, mas é porque Eu tô imaginando até agora Eu tô esperando falar dele Tô esperando falar dele agora É Aí os caras entram Ele falou Monteiro Tua vista tá vermelha, cara O que que foi? Falei, meu irmão Porque tu não falou pra ninguém Os caras mesmo não sabiam, né? Não, ninguém sabia disso Entendi Aí eu me lembro que Ele foi o último a chegar Aí quando ele chegou Eu falei Irmão Vou ter que falar contigo Uma parada aí Ele, o que que foi, meu? O lugar do carro lá, meu irmão Pô, tinha um carro aí ontem, rapaz Pensei que o carro era meu Ele falou Aí ele começou a rir Aí eu fiquei assim Falei, não porquê, rapaz Pô, tava brincando contigo, cara Pô, tu levou a sério, cara Caramba Então são situações Que a gente fica assim Pô, meu irmão Tu já passa uma turbulência violenta Sim E os caras ainda vêm com a brincadeira maldosa É, e foi no lance que tipo Você jogou, você fez um gol Você esperou até Pô, calma aí, pô Caras vão me... Né? Isso aí Pô, eu fiz o gol Não teve o jogo De volta ou não teve? Não, não Então, você imagina Que o cara vai te modificar E o pior Né? Eu tava nove meses Sem receber, pô Nossa senhora Daí, na época Eu posso te falar Agora, pô Na época eu ganhava por três mil reais E sem receber ainda Três mil reais, pô Com desconto Vinha dois mil, quatrocentos Isso aí ninguém O pessoal não imagina, pô Não, aí pagava o aluguel E aí ser jogador é fácil, né? Quando chega Começa a ganhar o dinheiro Pessoal Ah, o cara Ganha o dinheiro fácil Se fosse fácil Todo mundo não era, pô É verdade Então são Então são situações Que muitos não sabem Né? O Tava em time grande Pô, o Vasco me ajudou muito Né? Eu cheguei no Vasco Como o Wellington No Vasco Que eu fui passar A ser o Wellington Monteiro Isso aí Eu não posso O Vasco me ajudou Bastante nisso Né? Quando eu falo Vasco Eu falo torcedor Uhum Né? Eu falo muito torcida Vê, por incrível que parece Pô, joguei lá Dois anos Só falei com o Eurico Duas vezes Bom dia E acabou Nunca sentei Não documento Alguma coisa Não É assim que é o negócio Né? Fora Outras coisas Que aconteceram Né? Que nem convém A dizer Porque são situações Que E isso Né? Claro que eu não falo assim Por tristeza Não Não Aí vem aquilo que eu falei É o processo Eu sempre digo isso Tem que passar, né? Tem que passar pelo processo Pra você aprender Você tem que amadurecer apanhando É assim que é o negócio Né? E eu aprendi assim Mas Muitos me ensinaram Muitas coisas ali no Vasco A não ser igual a eles Isso aí eu aprendi Aí Resumindo tudo Pô, me lembro num Tinha o Vasco Bar Na época Nelceteiro Vasco Bar Eu me lembro num coletivo A gente fazendo lá E eu fazendo uma jogada Pô, legal Bacana E tal Aí eu me lembro Que o treinador Falou assim Pô, meu irmão Tu é burro, rapaz Não sei o que Tem que dar no cara Porque Na mente dele Tinha que dar só no fulano Em beltrano E eu não precisava jogar Tinha aquela panelinha Já armada, né? Normal Na época era normal Né? E eu me lembro Que ele me humilhou tanto Matando E, pô, tava muita imprensa, né? E me dá o colete, rapaz Sai, 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 sai Aí eu tirei o colete Os caras da imprensa Falam assim Cara, como é que tu aguenta? Aí eu falei assim É só você me arrumar um clube Pra me jogar Que eu vou embora, pô Só isso E aquela coisa Aí fui pro banheiro É o que eu falo muito Pros atletas hoje, cara Porque eu treino Eu falo pra eles assim, ó Quer chorar? Dá pro chuveiro, irmão Chora perde ninguém, não Isso aí Abre o chuveiro e chora E acabou Não tem meio termo E quantas foram as vezes disso? Quantas coisas Pô, jogava no Vasco Pô, passava debaixo da roleta Eu ia pra, ó Eu saía do Vasco Às cinco e pouca da tarde Aí pegava carona Às vezes com o Edmundo Peguei uma vez só com o Edmundo Peguei umas... Relação com o Edmundo Sempre foi boa? Edmundo é... Sempre foi O Edmundo é... Pô, cara sensacional 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 mesmo Aí eu me lembro Que eu pegava... Ih, peguei umas 20, 30, 40 vezes Com o Fábio E eu parava no Barra Shop Pô, porque tinha um ponto De van ali Pô, lembra? Eu lembro, lembro Tinha um ponto de van Na Avenida das Américas ali Isso Aí o que que eu fazia? Sem dinheiro Eu esperava a última van Que era 11h40 da noite Melhor que se fosse hoje 11h40 da noite Eu esperava Pô, pra falar com o cara Pô, pra ele fazer pra mim De graça Pô, pra mim voltar Pra Santa Cruz De graça Aí ele... Aí tinha aquele corredorzinho Aqui da van Uhum É... É... Que é o banco do motorista Né? E outro banco que ficava de frente Né? Pras costas Sim Aí eu ficava ali Bem ali dentro No meu corredorzinho Bem apertadinho e tal Aquela coisa e tudo mais Só pra ele me levar E quantas vezes foram isso E depois de muito tempo Eu encontrei esse rapaz Aí ele falou Pô, mano, tu lembra? Eu falei... E como é que eu vou esquecer? Não tem como, né? Não tem como a gente esquecer Irmão Né? Só que são... Ó Outra Né? Isso aí são coisas que a gente vai lembrar A gente começa a falar A gente começa a lembrar de muita coisa Uma eu peguei um ônibus Lá no centro Pô, pra vir até Campo Grande Já não tinha passagem De Campo Grande Vem pra Santa Cruz Comprei dois chicletes Pô, tinha 25 centavos Pô, comprei dois chicletes E vim andando até Santa Cruz Vamos voltar aqui Você veio andando de onde? De Campo Grande pra Santa Cruz De Campo Grande pra Santa Cruz Com dois chicletes? Com dois chicletes Nunca eu esqueço Pingue-pongue Isso eu não me esqueço, mano Quando eu vejo o pingue-pongue Eu lembro da caminhada Mas foi bom Pô, pra mim É claro que hoje Pô, a gente fala com muitas vírgulas Corta aqui, vem aqui Resumindo e tudo mais Mas Quem passou É que sabe a situação toda Até porque você Tava caminhando Por uma necessidade Que não era porque você tava caminhando Que você queria caminhar Então psicológico é outro, né? Era a única coisa que eu tinha que fazer Era isso, né? Mas Tudo isso valeu a pena Por isso eu não tenho Ah Eu queria Não, não Não, não volto nada atrás Passaria tudo de novo Não com dor Não, não Com dor, não Com dor, não Cortaria algumas coisas A gente pode passar outras coisas Mas não a mesma Entendi Porque assim É Falando Isso é uma teta pra gente Pra gente falar até rindo Mas quem passa Que é o problema É, né? Quem sangra Que noite sem dormir E tal, tudo mais Enfim Tantas coisas Que não vai acontecer Não vai que você jogou Contra os quatro Contra os três do Rio? Fluminense, Botafogo, Flamengo? Joguei De qual o que você achou Que te deu mais trabalho? Você fala Pô, é chato e enjoado Pegar o Flamengo Ou Botafogo Fluminense Jogou no Fluminense também Jogou ou não? Joguei, joguei Joguei Clássico Contra o Flamengo Não adianta Não adianta Tinha o O Rio que chamar Se venceu o Flamengo E tem um bicho pra todo mundo Vai subir o valor Estou esperando esse bicho até hoje Estou esperando essa premiação até hoje Até hoje mesmo Estou esperando meus nove meses Até hoje Só que como eu vou receber agora Acabou Não tem mais jeito Mas enfim Mas assim A gente pegava o Fluminense Era diferente Era diferente Muita diferença Agora pro Flamengo Já era uma coisa Já era um campeonato à parte Entendi Era coisa de clássico mesmo De pauleira mesmo O negócio era É, né? Torcida, né? Também? Não, é Torcida mais enjoada É Cara O Flamengo é É fogo, irmão Perdeu não ganhando Eles são enjoada Não, não, não Os caras vão até Uma coisa que eu sempre digo assim Tem Não tem três torcidas Vou botar quatro, né? Que a gente A gente vê que Faz muita diferença Por exemplo Tem a do Flamengo Né? Tem a do Corinthians A do Inter Sim E não se fala muito Porque é do Sul É Mas é Daqui a pouco você vai falar Um pouco de lá Que a gente vai entender melhor A torcida do Inter, né? E uma que ninguém Dá crédito A do Fortaleza Entendi Rapaz, eu me lembro Quando nós fomos jogar lá Os caras Incentiva legal Compra a briga Não, não, não Os caras são diferentes Os caras são diferentes Muita diferença mesmo Às vezes Tu olha pros caras assim Os caras De deboche Aquela coisa e tudo mais Mas tu vê que eles lutam pelo clube Às vezes o cara não tem nem o que comer Vai lá e paga Pra ver o jogo dele Cara, eu não entendi A diferença é essa É Entendeu? Então, são coisas Das responsabilidades Que o atleta tem É, né? Que muitos não sabem Não, e tu vê muito aí A torcida cobrando Porque sente isso aí, né? É o que você falou Às vezes deixa de comer Pra comprar um ingresso Pra poder ver o jogador Porque torcida é assim, cara É O que eu aprendi Ao longo da via no futebol Que o torcedor, cara Ele não é o décimo segundo jogador Ele é o primeiro, meu Sim Ele permanece, irmão Jogador sai Diretor sai Presidente sai O torcedor tá ali, ó O escudo do clube É o torcedor É E quando não tem esse apoio Da torcida do clube Sente, né? A galera sente, né? É diferente de jogar Com o estádio lotado Te apoiando, né? Pô, vocês disseram? Pô, fica sem graça Pô, fica sem essência, pô É, né? Tá faltando alguma coisa? É Vê, pô Se não tiver torcida É aquele perfume Que tu passa e acabou o cheiro Entendi Torcida é aquele Pô, perfume portado Ainda mais quando você faz um gol, né? Quando você faz o gol Não tem torcida Tu tá maluco, meu Aí é diferente mesmo Aí os caras Põe te incentivam legal, pô Porque, cara Não adianta, meu É uma coisa extraordinária, cara Pô, a gente viu Pô, porque Eu entendi o quê? Que aquele cara Que um dia vai te vaiar Daqui a pouco Ele vai te aplaudir, pô Sim Pô, ele não usa razão Ele usa coração É tudo coração, meu É, emoção ali Não adianta O cara vai usar coração Por isso que eu sempre Eu não discuto com ninguém Quando alguém me pergunta alguma coisa Eu já não falo também Mas também não Sim, não entra em conflito Não, pô Por quê? Porque eu sei, cara Tu não vai entrar nele, irmão É Pô, se ele falar que isso aqui é banana É banana pra ele Não adianta Não, isso aqui é copo Não é Não é Isso aqui é banana, pô Então deixa a banana dele E aí o que você falou Ele vai permanecer ali Ele é torcedor daquele clube Você vai embora pro outro clube, né? Exatamente, pô Então a gente tem que respeitar essa situação Né? É Igual os caras falam assim Ah, Monteiro Ah, torce pra quem? Cara Meu time é só um É eu, futebol, clube Entendendo? Tenho um carinho Tempo muito grande pelo Inter Uhum Torço pelo Inter Vê São três clubes que eu tenho um carinho enorme É o Inter O Caxia do Sul Tenho muito Muito grande mesmo Porque foi O que eu mais precisei foi o que me acolheu É mesmo Foi o que me acolheu na época Né? O Caxia do Sul E o Francisco Beltrão lá do Paraná Ah, eu tava parando de jogar já Entendi Porque quando É Quando eu falo assim Porque eu olho pro contexto Né? Eu olho da coletividade Vamos lá, o Inter O Inter O Inter Praticamente O elenco era uma família O Caxia do Sul A mesma coisa Show O União também Não mudou nada Então a gente guarda isso pra gente Não que eu não tenha carinho pelo Bangu Onde eu comecei Entendi Eu não tenho Muito carinho pelo Bangu Mas depois a gente passou por alguns Que chamou mais atenção E a diferença é essa Entendi 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 Você foi campeão pelo Vasco Né? Quando a sua vida começou realmente a mudar Você falou Pô, virei a chave agora Agora eu dei uma virada Cara, foi quando Até mesmo psicológico, né? Porque o que você passou E pra viver Pra chegar ali De onde começou a virada realmente Foi quando eu fui pro Sul Entendi Você saiu do Vasco Que foi direto pro Sul? Não Do Vasco Eu fui pra Voltei pro Bangu Entendi Voltei pro Bangu Porque não tinha outro lugar Ficou dois anos no Vasco E aí retornou pro Bangu Isso aí Aí do Bangu Jogui o Carioca Ainda de 2003 Não 2004 2004 Aí acabou o Carioca Já fui pro Pra Portuguesa De São Paulo São Paulo É Aí fiquei pouquinho também Retorna pro Bangu de novo Aí do Bangu Já fui pro Caxias do Sul Entendi Aí do Caxias do Sul Já começou O negócio de andar Caxias do Sul Você já começou A ser visto lá Já foi pro Inter Já Porque quando eu cheguei No Caxias É E eu não sabia Que eu tinha um nome Eu não sabia disso Entendi Não tinha caído Aquela ficha de que você Né? Não, não Quando eu cheguei lá Aí que eu analisei Falei Ué Pô, sou do Rio E a coisa engraçada Cara, assim ó Eu me lembro Que nós saímos daqui Do Rio Estava a 40 graus Aí chegamos no Sul Menos 2, menos 13 Não tá acostumado Com aquele clima, né? Não tô na Serra ainda Tu tá louco Aí Surreal Surreal Aí eu me lembro Que nós fomos jogar Contra o Paulista Pela Pelo módulo amarelo Antigamente Foi em Foi em 2004 Isso 2004 É Aí eu me lembro Que jogamos E tava jogando Mas tava um frio De terror Aí eu me lembro Que tava meio Pô, parecia Negócio de fogo Assim, caindo Falei Rapaz, que negócio é esse, irmão? Era neve Cara, tava nevando E Nevando, cara Aí eu me lembro Que acabou o primeiro tempo E o time tava bem E tal Aquela coisa e tudo mais Aí um diretor Falei assim Ó, o time tá bem Não sei o que Aí eu falei Ó, eu não vou voltar mais não Aí os caras Não faço não Pelo amor de Deus Falei, cara Não tô aguentando Pô, meu pé tá aqui Não tô sentindo meu pé Aí os caras tem as mães lá Dele Aí pegou um jornal lá Água quente Botou dentro da chuteira Todos os macetes Não, tem Os caras tem Jornal quente dentro da chuteira Aí eu falei Meu café rapidinho aí Só que o café Empelando Aí tu tomava Não tava quente Já era Não tava quente É Aquela coisa meio absurda Aí acabei voltando Aí voltamos e tá Pô, empatamos Aquela coisa Tudo mais Enfim Aí cheguei em casa Aí quando cheguei em casa Aí eu li pra minha esposa Pra sentar no sofá Gripada pra caramba Meu filho com duas bolotas Vermelhas aqui Aí minha filha também gripada Aí eu olhei assim Eu falei Sabe de uma coisa, meu Eu vou embora Aí eu falei Pô, minha filha Eu quero ir embora A gente vai ir embora amanhã Aí eu me lembro Que ela gosta de mexer comigo também Ela falou assim Nunca mais me desistir Ela falou assim Ué Eu não sabia que eu casei Com um covarde não Aí eu falei Ah, eu sou covarde agora? Ela é Porque você quer ir embora Aí eu falei É, então eu vou ficar então Já que tu quer ficar Aí mexeu Então eu vou ficar então Mas Tinha que ser assim Tinha que ser assim, né? É Porque começou tudo ali Aí saí do Caxias Né? Caímos com o Caxias O Caxias caiu Entendi Caiu pra terceira divisão Né? O que aconteceu? Ainda fui Emprestar Minto O Juventude me contratou Que é do lado Que é rival Um no outro E pra você chegar Na Juventude, irmão? Pô, nego Vai te tratar de um jeito Que era do Caxias É, porque é rival Aquela coisa Tudo mais Não, pô Pelo contrário Foi bem recebido Super bem Super bem Super bem A torcida Entendi A torcida A torcida Entendeu que agora Você faz parte do outro clube Aí é ponto Isso aí Vai dar o máximo aqui Acabou, pô Isso Mais em compensação De dirigentes Essas coisas não É mesmo? Não De jeito nenhum Tem algumas coisas Que acontecem Que a gente às vezes fica assim Pô, será que eu tô em outro mundo, irmão? Eu não tô nesse mundo Pô, será que é só comigo? O que que tá Não é? Exatamente Por quê? Tem coisas que eu não concordo Eu também tenho meus princípios E eu não Não abro mão dos meus princípios Pode chover canivete Glória Não vou abrir mão Meus princípios São meus princípios E isso são coisas Que eu prego Meus filhos E no outro Só que eu Não só prego Eu vivo aquilo que eu prego A diferença é essa Não, mas você tem que ser assim Não vou Ah, então você tá fora Beleza Só me dá meus direitos Só isso Nada mais Não quero nada contra você Nem fulano Nada disso Vê E a ponto de um diretor Né Estava no shopping Lá de Caxias do Sul Ele viu Ele me viu Eu, minha esposa E meus filhos E passou assim Do meu lado E vira na cara Só que tem um porém Vira pra mim Mas pra minha família Não Ele não tem culpa De nada Verdade Ele não tem culpa De nada Então são situações Nessa situação lá De dirigente Não foi legal Entendi Com a torcida A gente tem um carinho Entendi Aí por incrível que pareça Acabou a juventude Voltamos pro Caxias de novo Aí que começou Dar aquela E o Caxias estava na terceira divisão Não Aí foi o gauchão Aí voltei pro gauchão Voltou pro gauchão Só que na minha mente O que eu pensei Eu falei Cara, eu tenho que fazer um gauchão Violento pra mim Eu tenho que pegar o time grande de novo Irmão Eu não posso ficar assim não O que aconteceu Trabalhando forte Peguei uma pré-temporada Violenta Se dedicando Me doando Juntei o elenco todinho Isso aqui Todo mundo vai sair Assim assado Meu irmão É nosso Vai ser nosso Você era o líder lá É Eu e mais uns dois Entendi Aí o que aconteceu Aí juntamos o elenco Porque uma coisa Que eu sempre aprendi É de ser coletivo O futebol tem que ser coletivo Tu não joga sozinho Ah, mas fulano é melhor Tudo bem Mas ele não joga sozinho Ele depende Daqueles que estão jogando Daqueles que estão no banco Daqueles que estão de fora Depende de tudo e de todos Não adianta Enfim Resumindo a história Aí eu me lembro Que fomos jogar contra o Inter E foi até na Na semifinal, acho É, na semifinal Aí jogamos O O primeiro jogo Foi em casa Aí empatamos um a um Aí ali Aí o Edinho falou assim Pô, tava no Inter já O Edinho falou assim Ele falou Ó Ô Monteiro Fica ligado que os caras Te querem aqui Aí falei Ah Opa, que isso Para Edinho Tô te falando, rapaz Tá, até aí tudo bem Aí tua chama Já começa, meu irmão Fica como? Daquele jeito No segundo jogo Porque foi no Beira Rio Aí Quem me falou? Fernandão Fernandão? Pô, mano Esse cara é Fernandão Fernandão é da hora Eu vou chegar até ele depois Aí Ele falou assim no jogo Ele falou Monteiro Não, tu não pode ficar aí não Tem que vir pra cá, irmão Pô, tu vai ajudar pra caramba Vindo pra cá Mas até então Você não conhecia ele, né? A gente não tinha intimidade Só Opa, tudo bom Tudo bem, beleza Mas intimidade Nenhuma, zero O que aconteceu? Jogamos e tal Beleza Tranquilo O jogo foi no domingo Na segunda-feira Quem me liga? O cara do Grêmio Que o Mano Menezes Porque o Mano Eu treinei com ele Foi no Caxia do Sul mesmo Foi em 2005 E aí o Mano Me pediu pra ir pro Grêmio Caramba Imagina no Sul Pô, com um contrato de dois anos Né? Um salário perfeito E mais uma luva boa Né? Pô, fiquei louco, irmão Só que aí pintou o Inter E aí tu fica E o rival é tu ficar Isso aí Só que o Inter veio com o seguinte Com seis meses De contrato Salário Entendi Lá embaixo em termos Eu tô falando É, com relação ao Grêmio Isso aí Né? Lá embaixo Sem luva Aí fiquei Falei Rapaz O que que eu faço? Meu Deus A gente começou a orar a Deus Eu quero pedir a Deus Uma direção Foi logo dois clubes grandes Logo O que que eu faço? O que que eu faço? Eu falei Sabe de uma coisa Se eu for pro Grêmio Eu vou chegar jogando Porque o Mano já me conhece E foi ele que me pediu É Se eu chegar no Inter O elenco já tá pronto Conquistar espaço é muito mais complicado, né? E eu vou ter que buscar meu espaço Mais em compensação O Inter tá disputando o Libertadores Hum, entendi Tem que ser um ponto forte aí Aí eu chamei minha esposa Eu falei, ó Eu vou pro Inter Não, o que você escolheu Eu tô indo Eu falei Então, perfeito Então, vambora Só que quando eu cheguei no Inter Cara, foi muito legal Foi muito bacana Muito bacana em termos Jogaram no domingo eles Né? Porque foi a final do Gauchão Sim Contra o Grêmio Aí empataram Dentro de casa contra o Grêmio E o empate era do Grêmio Ah, o Grêmio foi campeão E a rivalidade é absurda Você já tava jogando Não Aí eu já tinha sido contratado pelo Inter Entendi Já tava já Já tinha assinado Ponto Já Entendi Só que eu cheguei ainda pra assinar Entendi Tá? E isso foi no domingo esse jogo Só que lá Quando um perde Fica um velório Não, o negócio é É suel mesmo É não O negócio é quente mesmo E eu cheguei numa segunda-feira Parecia um velório Não tinha ninguém Aí eu fui pra dar entrevista e tal Só tinha um cara com um radinho Pô, tu veio da onde, tá? Uhum Entendi, entendi Falei, pô, vindo do Caxias Aí tá Pô, beleza Fui no presidente Aí fui na sala Aí eu me lembro que ele falou assim Fernando Carvalho, presidente Pô, caramba Bravo Não, diferenciado Tudo bem, Monteiro? Meu sonho já era ano passado você estar aqui Só que não deu certo Algumas coisas e tal Assim, assado Falou e tal Ó, eu te conheço, hein Desde a época do Bangu Caramba Lá de trás mesmo Não, ele foi falando coisas Aí que eu vi que ele tava me estudando já Sim, muito tempo Há tempo? É Por isso que eu falo, cara E de repente se fizer isso pro Grêmio, né? Pra assim Isso aí É Olha o que aconteceu Aí ele chegou, ó Só vou te pedir uma coisa Faça aquilo que você tava fazendo Ponto Nem a mais E nem a menos Você não vai ter problema nenhum Chama a Margarete aí Margarete era assistente social Liga pra esposa dele Já passa pra ela Que não tem que passar problema nenhum pra ele Ele só tem que fazer uma coisa Jogar futebol Ponto Ali ele já fica Tá Então Aí Mas é Tem muita diferença, né? Rio Grande do Sul Pro Rio de Janeiro Você não tinha esse tipo de Não, não O clube não tem esse tipo de atitude, né? Não Não, porque assim Porque aqui a gente não tinha um nome ainda Não, então Os atletas de ponta Era dessa forma É Aqui no Rio era Aqui no Rio era É, na época era Entendi Os caras tinham mais valor Entendi Os Vamos colocar aí Vamos Vamos inventar um nome Um Hunt Renner House Eu não fui a Black Não tinha nome Não ia pagar pra ninguém Entendi Entendeu? Aí ele falou isso Aí eu fui Aí o que eu fiz Eles me pegaram Levar do vestiário Aí eu cheguei lá Pô, quem me encontra? Fernandão Ele chegou Pô, Monteiro Seja bem-vindo, cara É o cara que recebeu, né? Pô, capitão Capitão É O cara que mandava mesmo Em geral Ele falou assim Monteiro, eu só me ajudo Não sou eu, mas como tudo Pro todo grupo Aí tu fica grandão É verdade O presidente deu esse papo Deu pra você Um papo reto pra você E o líder do grupo Te abraça Aí eu me lembro Aí tá Aí ficou uma semana Tendo forte Aí o Abel me chamou Aí falou assim Monteiro, o jogo vai ser Contra o Flamengo Domingo agora Já no Brasileiro Dá pra tu cair pra mim De líbero? Já jogou? Falei já, pô Muitas vezes Mas nunca tinha jogado É, o outro maluco É, isso aí mesmo Não adianta, meu irmão Aí tal Beleza Aí foi me concentrar Tranquilo Chegou o dia do jogo Só que eu sempre estudo Eu sempre estudo Aquela situação assim Da cultura Né Como que é o Inter Como que é a torcida Aí o que que eu pensei Eu falei Cara O que que eu vou fazer E a primeira bola que pintar Vou dar logo um agulhão em um, meu irmão E depois eu já Vou fazer aquilo que tem que ser feito Que é jogar Ninguém já estiga a torcida já Ah, já Aí batata Aí o Obina foi dominar a bola no peito Ela pô Tipo que ela bateu E esvalou assim pra frente Aí foi meu bicho Ah, meu irmão Quando ele Vem mal Dei-lhe um agulhão, irmão A galera Ah, falei agora Já era Trouxe pra mim a torcida Já Aí comecei a jogar Só que eu tinha colocado uma meta Eu falei Cara, eu tenho que Em quatro, cinco jogos Eu tenho que renovar, meu irmão Eu não posso ficar em seis meses É, porque foi só É, entendi Não, o cara tem que ter isso É Tem que ter esse time Daqui a pouco jogamos Porque ganhamos o jogo lá dentro Pô Beira-Ripo De um a zero Dali fomos jogar contra o Atlético Paranaense Lá na arena Ganhamos de Dois a um Aí depois pegamos o Cruzeiro em casa Empatamos de Zero a zero E o Abel pediu pra me marcar aquele Wagner Porque tava numa fase, meu irmão Uma fase violenta Beleza E depois pegamos Não sei O Santos Em casa Não sei se ganhamos de um a zero O gol do Pato Não Do Pato, não Foi gol Não sei de quem, cara Como é que era essa relação? O Pato já era O Estrela já era Não, o Pato tava no time B ainda Tava no time B ainda, né? Tava lá Eu entendi Não, tava na base ainda Aí aconteceu Aí jogamos contra o Santos Tipo, no domingo Na segunda-feira O presidente me chamou Aí fui lá na sala Daquela coisa Eu trouxe mais E ele falou Tu merece, cara Puto é diferente Aí fui e empurrou assim O contrato Nossa senhora Quatro aninhos de contrato Falei Ah papai Agora ele me abençoou Fui abençoado Mereceu, né? É, não Aí Presidente Se eu tava fazendo um A Aí virou a chave, né? Já Aí virou Aí virou O que tu falou Agora E tal, beleza Fomos O Abel me chamou na sala também Lá da comissão técnica Aí falou assim, ó Cara Vou te escrever na Libertadores Ele tá me ajudando pra caramba, meu irmão Aí falei Não, Blu Se eu não precisar Não Não, não precisa não Se quiser Se quiser E olha lá E olha lá Aí eu falei assim Tá Eu falei Não, se eu quiser Tudo bem Falei Não, vou te escrever Enfim Falei me escrever Aí meu jogo Foi tudo bem Lá No Paraguai Aí empatamos lá Foi na semifinal No Libertadores Na semifinal? É É isso mesmo Semifinal Semifinal Aí chegamos em casa Aí jogamos também de novo Segundo jogo É Só que eu entrei lá E também em casa Em casa Eu já entrei com aquela coisa Né, meu irmão Pá Quero Beleza Aí fomos pra final Com São Paulo Uma final Final aí Não, é diferente Só que eu tava no banco Tal, tal, tal Beleza Vê isso aqui Quase ninguém sabe Tem lá no livro do Inter Isso aí Você tá escrito Entendi Pô, me lembro Vai ter que sacrificar Vai ter que sacrificar Eu falei Não, você não tinha comigo Não tem essa não Não tem essa não Dá pra fazer Eu falei Pra agora Afinal Sim Beleza Tirou o Ceará Cara, cara E os cara Hoje, irmão Hoje, irmão E tal Aí resumindo tudo Dois a um agente Pô, ganhamos o jogo Aquela festa no vestiário E eu que nem um cachorrinho Lá no cantinho Aí veio o Abel O doutor, né O que que foi, irmão O tempo Tava Me vi meus joelhos Xadão Os cara Que isso, rapaz Não sei o que E tal E fiquei na minha Triste E tal Ao mesmo tempo Pô, porque afinal Ia ser no Beira-Rei Foi no Beira-Rei Foi no Beira-Rei E o Fabinho foi expulso Quem jogaram é eu É Só que o que que eu fiz Escondi a dor Só que o time grande É diferente, né, irmão Você se machuca hoje Hoje mesmo Já vai fazer exame É Aí fui lá Bati ressonância Só que ninguém me contou Nada da ressonância Aí chegamos e tal Beleza Digo que foi na quarta Aí na quinta-feira Deu folga Voltamos na sexta Aí já não fui pro Brasileiro No domingo Pra ele ir pra guardar Alguns Pra quarta-feira Na final, pô E eu treinando normal No sábado Mas com dor Não falamos pra ninguém Poder pra jogar Ó, Abel Ó, pra jogar Não sei o que e tal E o doidinho já Tava aquela coisa Tava, pô, beleza Aí pro sábado Aí treinamos domingo De manhã Pro segunda-feira Aí na terça-feira Tô treinamos E fomos pro hotel E hoje ela é minha mente Cara, eu vou jogar Vou jogar Eu quero tomar Alguma coisa diferente, cara Tava beleza Tava aqui, ó Aí chega no dia do jogo À noite, ó Meu irmão Que torcida, papai Pra tu chegar No vestiário Coisa linda, né? Não, não, não Tu tá maluco Era vermelho Pra tudo quanto é lado Papai E aquela coisa E os caras Tavam com um grito Preso na garganta, né, irmão? E aquela coisa E tudo mais E tal Falei, meu irmão E eu já imaginando Falei, cara Vou jogar assim Vou fazer isso aqui Beleza Só que quando Só que você sente, cara Você sente Que vai acontecer Alguma coisa Eu me lembro Que quando eu entrei O que que eu fiz? Já fui logo lá Já pra colocar a roupa Aí botei o shortman Tá dura tudo já Aí tô lá Já no campeão Os caras Pô, já, mano Eu falei, claro, meu irmão Tem que estar na atividade já Cheguei no Cheguei no campinho Que tinha dentro do vestiário Aí o Abel Com o doutor Falei assim Monteiro, ó Faz favor Falei, tem B.O. aí Aí entrei na sala Olha o doutor Senta aí Aí falei O que que foi, doutor? Não, senta aí Aí botou o exame na mesa Aí pô, ô, ô Aí o X.T. E jogou lá aqui Eu falei Monteiro Eu não sei como que tu jogou Lá quarta-feira Porque o teu ministro Acabou, mano Caralho Eu não sei como é que tu aumentou E não sei como é que você tá aguentando treinar Então Né, porque eu comecei com o Abel Bati um papo com ele Com o presidente Você não vai pra esse jogo Falei, pô, doutor O senhor tá de brincadeira comigo Doutor Não faço comigo não, doutor Ó, Abel, calma, calma, calma Falei, pô, Abel É a sacanagem, cara Pô, a gente, pô, tá lutando aí Pô, perseverando Pô, a opção de coisa Pro doutor Que vai me tirar do jogo, pô Pô, um jogo desse, pô Era meu sonho, caramba Aí ele, não Mas calma Não sei o que e tal E eu já bolado com o doutor já, hein Aí o Abel me chamou Falou assim, ó O negócio é o seguinte Vou te explicar a situação que tá havendo A tua cirurgia Já tá marcada pra amanhã É outro nível, né Não, não, não Já tá no beijo, já tá tudo resolvido É, é diferente, cara Já tá marcado pra amanhã Pô, tu vai participar com a gente Pô, tu vai tá no banco Direitinho e tal Vai participar na foto Porque você jogou o Libertador Então você também vai ser campeão É Entendendo? Mas só que a gente tá em risco De eu te colocar E em 10, 15 minutos Você sair E você me quebrar Verdade Tem esse lado também, né Tem, não Só que ele me explicou Um pouco mais detalhes Entendi Aí ele falou assim, ó Mas eu te garanto Que quando você fizer a cirurgia E você voltar Você é o meu volante Que vai jogar Aí ali Você ficou quanto tempo parado? Pô, eu fiquei 8 dias, pô Mas é, então foi Pô, é melhor ficar 8 dias Que Deus vai preparar uma coisa pra você aí Pô, aí eu me lembro Que eu fiquei e tal Aí eu tirei a roupa E os caras Ué, Mundo, o que que foi? Foi na situação Eu ouvi aí Então, a situação Fiquei pá Pô, tranquilo Aí participaram do jogo Ficamos lá Aí fomos campeões e tal Aquela coisa e tudo mais Aí no outro dia Eu tava tudo preparado Eu me lembro Que os caras foram lá No meu apartamento Me pegar de carro Me levaram Pô, rapaz Me lembro como se fosse hoje Por isso que eu falo Que o atleta Ele tem que ser valorizado Né E o atleta Também tem que estar ciente disso Sim Por exemplo Cheguei no hospital Pô, eu podia andar Pô, daqui até Normal Não Cheguei no hospital Pô, cadeira Aí vem enfermeira Doutor Não, pelo amor de Deus Pô, você foi campeão da Libertador Não faço comigo não Aí pegaram a cadeira E tal, aquela coisa Olha aí Eu também Já era campeão da Libertador Não sei o que E tal Jogou pra caramba Primeiro jogo Não sei o que E tal O que que houve lá Eu falei Aí, o que que houve Meu joelho Pô, tá Não sei o que Pá E aí, coisa tudo mais Aí operei E tal, aquela coisa Aí fiquei oito dias parado Aí, já voltando normal E já voltei jogando mesmo Entendi O Fabel não saiu de palavra É, né Não, não, não Palavra, palavra Palavra mesmo Voltei normal, tranquilo E já chegando Já perto do Mundial Bem perto Como foi essa preparação Pro Mundial mesmo Assim, o cara chegou Cara, vou te falar Chegou, irmão Ó, não teve um jogo Dorme, não dorme Família perguntando Não, vou te explicar Nós viajamos pro Japão Dia 4 de dezembro Dia 4 de dezembro Só que nós tivemos um jogo no domingo Nós viajamos na terça Mas tivemos um jogo no domingo Que era o último jogo do brasileiro Sim E por incrível Eu vi que parece que fomos vice-campeão do brasileiro Nessa época Só que no vestiário Nós falamos assim Pô, foi até o pro Fernandão Falou, ó Quem quiser botar o pé, bota É, né Porque tem muito isso, né Claro, pode viajar, pô Lógico, pô Vai pegar o Mundial, Mundial Aí a gente assim, não, tá maluco Tá maluco botar o pé, pô Eu tô nem maluco Tem muito isso Aí 1x0 os caras Do Goiás 2x0 3x4x0 E automaticamente pra todo mundo Vai ser uma sacola no Mundial também Só que na nossa mente A gente não tava pensando Não tava pensando ali Não tava pensando ali É mó, bom A gente tava pensando no Mundial Só E na viagem Na terça-feira Aí As coisas são interessantes, né Aí o Renteria Foi botar o pé Quebrou o tonozinho Quebrou Não viajou E o Léo Que não Nem passava em ir Passou a compor o elenco Os 45 Foi chamado pra viajar Cabeça do cara Fica doido, né Pô, tá louco, cara Aí eu me lembro que Aí chegamos na terça-feira Pra viajar e tal Cara, pô Vou te falar mesmo Uma coisa assim que Não desmerecendo Outras torcidas Não tô falando isso Mas a torcida é do Inter, cara É diferenciado, né Não, não Foi assim, ó Foi do Do Beira Rio Até o aeroporto, irmão Lotado Lotado Por quê? Os caras estavam com Um grito preso na garganta Os caras que Porque É, queria Porque queria ser campeão Essa Essa Esse mundial, né Essa final Como é que foi É Você Eu tô dizendo assim A galera me perguntou muito isso Psicológico Tem grandes atletas ali Qual foi o maior atleta Que você viu ali Você falou assim Mesmo que vocês foram campeões Eu falo Esse aqui Esse aqui deu trabalho, irmão Não, na realidade é o seguinte Pô, primeiro Agora vamos É, olha pro contexto Viajamos Dia É, chegamos lá Dia 5, dia 6 de dezembro Até o dia 17 Né, que foi o último jogo Né, contra o Barcelona Só que o que aconteceu Pô, pra você pegar O fuso horário Esquece Tudo fica sem dormir Entendi Isso aí esquece Só que a nossa Maior preocupação Foi o primeiro jogo Entendi O Couturral ali Ali foi um jogo Que foi absurdo Foi o que nós falamos No vestiário, ó A gente joga mal Mas ganha um jogo O importante é o outro O negócio é que o jogo é o outro É E, pô, vamos ser sinceros Jogamos nada Mas ganhamos o jogo Entendi Assim é o Mundial Entendi Assim é o Mundial Ganhamos o jogo Não jogamos nada Mas ganhou o jogo É o foco no objetivo Pô, pro Barcelona Aí já outros 500 Porque não era qualquer time É, né Pô, por isso que eu falo Não desmerecendo todos os mundiais Pelo amor de Deus Eu respeito a tudo e a todos Mas o melhor Mundial até hoje Foi o nosso Porque pegamos o Barcelona Bacelada, irmão Pô, pegamos o Ronaldinho Ronaldinho no auge Tá entendendo? Só que assim, ó Aí fizemos um coletivo O Abel fez um coletivo na... Dois dias antes E foi o pior coletivo da nossa vida O time reserva acabou com a gente Acabou com a gente O Abel desesperado Aquela coisa e tudo mais Só que a gente tava consciente Entendi Só que nesses dois dias Cara, eu nunca estudei tanto na minha... Nem na escola que eu estudei Eu nunca estudei tanto na minha vida Pô, como foi lá Só ali eu vi quatro jogos Do Barcelona e Real Madrid Só no vídeo Entendi Pra mim tirar um parâmetro Sim De como a gente ia fazer e tal Porque o Abel fez Ó, estuda, fez assim, assado e tal Foi tudo programado Fiz o dever de casa e foi pra guerra É só ir pro direitinho Tal, assim, assado Vai ser assim Tal, 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 tal Pô, beleza Só que o Barcelona tinha pego antes O América do México E meteu uma sacola na América do México De 4 a 0 E na cabeça de todos Não nossa Nossas atletas Entendi Mas na cabeça daqui do Brasil Que não tinha como a gente ir Do Barcelona Não É porque o Barcelona tava É Não tinha, meu irmão Entendi Pra eles É, mas vocês Estavam concentrados Diferente Isso aí, pô Me lembro que numa reunião Um dia antes Aí o Fernando Mandou sair A comissão técnica Diretoria Não, mas tem Agora é com a gente Saiu A gente juntou Todo mundo Cada um falou uma coisinha E aí o que que acha Meu irmão O único que nós vamos deixar jogar Vai ser o O Puyol Que não tem muita qualidade O resto Morra sangrando Porque nós temos Uma responsabilidade Carrega uma nação Nas costas E a nação É colorada Botou um com grito Preso na garganta Doido pra soltar Porque o único Que tinha o Mundial Era o Só o Grêmio Ele estava Era o Vival, né? Exatamente Aí, cara A coisa Cara É a coisa Assim A coisa muito interessante Assim, ó Isso aqui eu sempre falo Em todas Porque eu vou Aí você pega A nossa responsabilidade Tá? Isso aqui Poucos souberam É É claro que Ficamos sabendo depois Né? Pô, você depois Fica sabendo Tá? Que Um taxista Tinha um táxi Que é o ganha-pão Da família dele Aí você vê Como que é a torcida Irmão É aquilo que eu falei Que eu respeito muito O cara vendeu Seu ganha-pão Nossa, você não entendi Pô, pra ir pro Japão Pra ir pro Japão Absurdo E o outro Que é mais absurdo ainda Eu queria conhecê-lo um dia E não tem como não dar o sangue Por um clube Onde você vê o torcedor Agindo dessa forma Exatamente Aí você fica sabendo Que O filho de um torcedor Tava pra nascer Dia 16 de dezembro Que ia ser Cesárea Ele antecipou Olha só a coisa Antecipou O nascimento do filho Pra dia 13 de dezembro Pra ter tempo De ele viajar pro Japão Pra ele ver o time dele Entendi Então daí você tira Essas duas responsabilidades Tá? Aí agora É, vamos lá pro pessoal Tá? A responsabilidade De carregar Uma nação Nas costas De carregar Tua família Nas costas De carregar O seu nome Nas costas Sim É uma responsabilidade Enorme E passa na tua mente Tudo aquilo que você viveu Fala assim Pô, eu cheguei aqui Exatamente E contra o Barcelona Meu irmão E não é Não é Qualquer coisa E como é que foi Marcar o Ronaldinho Cara Isso aí foi Cara, uma coisa assim É Claro que cada um Teve uma parcela Sim Né Mas eu me lembro Que a primeira chegadinha Que eu dei nele Que a gente A gente conversa A gente bate resina No campo Aí eu dei uma chegadinha Esse de leve Ele é forte pra caramba Pô, tem uma coxa Que lenta, irmão Tá maluco Aí eu me lembro Que eu dei uma chegadinha De leve Aí ele olhou assim Pra baixo Olhei assim pra cima Falei Pô, meu irmão Desculpa aí Meu gueiro Foi sem querer Ele não Pô, beleza Pô, tranquilo Aí eu falei Pô, dá uma segurada Aí, né, irmão Não, é Pode ter que ser, né, cara Falei Pô, dá uma seguradinha E tal Cara, é lógico Tu tem que ganhar Um craque assim, irmão É, lógico Aí ele, pô, tu gostou Eu falei, pô, top Aí eu falei, doce, né Ele falou, é doce Falei, pô, me passa o nome depois Aí não, beleza Então eu vou te passar Com intimidade, pá Aí tá Que ela é contra o nome Eu falei, meu irmão Segurada, pô, devagar Com um sapatinho Pô, bem no sapatinho mesmo Ele falou Pô, só não chega Muito junto Falei, beleza O que que eu fiz Só marcando o diagonal Pá, é, entendi Fiz um jazinho com arroz Porque uma coisa que eu aprendi Foi o seguinte Cara, pô, por incrível que pareça Eu aprendi até coisa de mundo isso Pô, eu me indico ele, cara Ele falou assim Cara, o craque não se ganha Batendo nele Porque se você bater nele Aí mesmo que ele vem Aí que ele vem pra cima, né, cara Vem, vem, vem E vem bonito, meu irmão E tu não sabe pra onde o cara vai, compadre Os caras são enjoados, né São, não adianta É dom, meu irmão É dom, né É dom, né Eu tenho que respeitar o dom dos caras O Pato Como é que era o Pato Você viu o Pato chegar ali no Inter? Você tava lá ainda quando ele Cara, o Pato assim Vê o Pato Nós tivemos um coletivo O Pato também é diferenciado, né Não, tá maluco O moleque é diferente mesmo Hoje é um homem feito, né Mas na época, pô Me lembro que o Abel fez um coletivo Só pra ele Aí não deixou a imprensa entrar Nada disso Aí no coletivo, meu irmão O moleque arregaçou Só uma jogada É Aí parou o coletivo E falou Exatamente Aí falou Não sai daqui Não fala nada do Pato Pra ninguém na imprensa não Pô, beleza Tranquilo Saímos normal Aí saí E aí E o Pato Não sei mesmo Pô, pegou o Abel Aí o índio sai Pô, o índio Doidão E aí índio Pô, o Pato Pô, fenômeno Não era pra falar nada Não era pra falar nada Fica quieto Aí o Pato falou isso Aí tava Pô, tranquilo Pô, beleza Só que o Pato A gente pega assim Pô, moleque De 17 anos Aí o primeiro jogo dele Foi contra o Palmeiras Só no primeiro jogo Pô, fez dois gols Deu passe Foi mundial Foi mundial Fez o gol contra o Raul ali Então não é qualquer um Não é, não é, não é Não é, cara É, contra o Barcelona Uma coisa é certa Nós ganhamos taticamente O grupo, né Foi grupo Foi tático Foi grupo O melhor É, muitos falam assim Ah, o melhor do jogo Foi Monteiro Ah, foi Arle Ah, foi esse Foi aquele Eu falei Não, 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 não O melhor só foi um Chama-se coletivo Só que quando eu falo coletivo Aí que vem a diferença, tá Não é quem tá só jogando É o roupeiro que tá lá Fazendo o seu melhor Verdade É o segurança Verdade É os caras que ficaram aqui no Brasil Verdade É a torcida que tá aqui Pô, tendo positividade Né São aquelas pessoas que trabalham Internamente no clube Que ninguém dá valor É, que participou dessa caminhada Trajetória pra chegar até ali, né Que começa tudo com eles, cara É Começa tudo com eles, irmão É cada um tem sua porcentagem Igual, por exemplo Ó, vamos lá É, até eu botei no meu Vê, pro meu Instagram Ah, tem um tempinho já Que quem ganhou o jogo Foi o seu gentil O roupeiro Foi quando na hora Que o índio Ele Eu não sei quem Que deu a cumprida nele Arrebentou o nariz dele E sangrando E sangrando Você não pode ficar no campo E o sangue Caiu na camisa dele toda E você tem que trocar de camisa Tem que trocar de camisa Né Rapaz Nesses um minuto e meio Que o índio tava fora O Barcelona de grande Ele virou gigante, irmão Aí eles tiveram duas chances Mas assim, chance mesmo Aonde era pra tá o índio Entendi Absurda Só que aí vem seu gentil Grande seu gentil Ele saiu correndo pro vestiário Aí ele contando depois Que ele meteu a mão na sacola Pô, é muitas camisas, né Ele tirou qual camisa? A do índio A do índio E veio correndo rapidinho Aí eu costumo dizer o que? Que quem ganhou o Mundial pra gente Foi ser gentil Participação direta É claro, pô Então são coisas E coisas que a torcida Passa desapercebido Entre aspas, né Mas que a galera não comenta depois, né Porque você viveu ali, né Porque na hora Todo mundo quer puxar pra cena É verdade Aí fiz isso, fiz aquilo É verdade Fernanda, irmão Cada um teve sua porcentagem Uns porcentagem a mais Outro a menos Mas o importante É que o coletivo Que fez a diferença É Esse jogou pra caramba E o foco era Ronaldinho Gaúcho No Barcelona O foco era Barcelona, né É isso Pô, por que, pô Vou ser sincero Foi do meio pra frente Ó, Deco É, Deco Chave, Iniesta Outro novinho E o mestre tava no banco ainda Graças a Deus que ele não entrou, irmão Daí você tira já Então são situações que a gente fica assim, ó Mas o Ronaldinho, cara É um cara fenômeno Fenômeno, né Vê antes do jogo Ele falando Vê o Chara falar com a gente Bateu um papo e tal Depois ele foi Aí acabou o jogo O pessoal não falou tanto Porque a situação tava meia crítica já, né Aí eu me lembro, cara Que quando o Gabiru entrou Que o Gabiru não tava Assim, não tava numa fase muito boa Né Aí O que aconteceu? Pô, entrou e fez o gol E aí, meu irmão Pô, De Gabiru Mal falado É As coisas viram, a coisa muda Vira, pô É por isso que a gente falou Que é da noite pro dia, pô É As coisas mudam de repente, cara Então aí Pô, chegamos aqui no Brasil Pô, quando chegamos Rapaz, eu me lembro Que a gente no avião, hein Aí passou pelo Beira Rio, né Cara É É uma coisa assim Pô, pode contar Cara, é uma coisa assim Pô, meu irmão Sensação surreal, né Não, não E aí você teve noção Cara Agora, tipo assim E quando você veio pro Rio Tu fenômeno, né Porque mudou, né Você aí é campeão mundial É, porque na realidade é assim Quando Chegamos no Sul Aquela coisa, tudo mal Aquela festa O sol vermelho Torcida e tal Aquela coisa Só que minha família não tava lá Isso, então Isso que eu tô imaginando Pô, e eu sou muito família Eu sou muito família Eu gosto assim, ó Pô, aconteceu uma coisa boa Tem que estar com a minha família Entendi Tem que estar com eles Não adianta Entendi Todas as situações Não tava lá Aí fiquei um tempinho lá Aí fui pra casa Aquela coisa Peguei e Vim pro Rio Na quarta-feira Chegamos na segunda Aí vim embora na quarta Chegou aqui gigante Chegou um monstro Mostro, mostro, mostro Isto inédito Isso aí Porque assim, ó E a gente conta no dedo A gente conta no dedo E a gente não fala isso por se achar mais do que ele Não, não, não É Só que uma coisa, cara Que assim Eu sonhei uma situação Eu era jovem Mas Deus me deu mais além do que eu sonhei Deu, deu, deu Verdade Deu sua honra Deu sua honra Aí eu me lembro De uma coisa que eu tô lembrando aqui agora Que teve um jogo lá no Campeste Um jogo beneficente Por me chamarem e tal Minto, por fazer um jogo pra mim Aquela coisa no mar e tal Pô, beleza E tinha um rapaz Né Que isso aqui foi lá atrás Na época de Bangu Sim Foi na época Era infantil Eu me lembro que eu jogava o Carioca Né Pelo infantil De janeiro a abril E depois ficava parado Aí eu corria De Santa Cruz até Paciência Corria pra não ficar parado Sim, sim Aí eu me lembro que eu fui nesse bar Comprar um pão Era um boteco Mas também vendia pão Aí eu me lembro que ele chamou assim Pô, tinha uns quatro, cinco cachaceiros Os caras chegavam cedo pra tomar cachado Sim, tem que tomar a dozinha Aí ele fez assim Ele falou Aí galera, chega aqui Aí mais um dos monteiros aí Não vai vencer na vida Pô É Ai Jesus 16 anos papai E comecei a chorar Não, 16 não 14 anos E chorando Aí o Tião Com um cara que eu tenho Um carinho enorme Aí ele me chamou Ele falou assim Não chora não Ele não venceu Mas você vai vencer É Não chora Aí ele me levantou A coisa ficou marcada, né? Foi Eu peguei o pão Diretinho Fui embora Mas na mente É Rodando E nesse jogo do Campeste Depois de anos Nunca mais me esqueço disso Parei o carro Quando eu tô andando Quem vem de frente pra mim? O mesmo Esse mesmo Com aquela plaquinha na voz Não com a plaquinha É Eu sabia Aí ficou fácil Eu sabia que tu ia vencer, cara E aí na minha mente Veio a vingança Eu falei Agora eu vou me vingar Aí eu falei pra ele assim Pô, obrigado Só que a minha vingança Não é pagar mal Não é pagar mal É com bem, entendeu? É, eu entendi A minha vingança não é essa, cara Eu fingi que nada aconteceu Cada um dá aquilo que tem, né? Claro Eu fingi que nada aconteceu Sim, sim, sim Deus é bom Pô, obrigado, meu irmão Tal, assim, ensado Aí pô, fui lá na mala Pô, beguei na camisa Dei pra ele Então são coisas Que a gente fica assim, ó Porque quando você Debo Quando você tá na É Ainda não estourou Pô, muitos falam Muita coisa, né? É Só que quando você estoura Aqueles mesmo que um dia te elogiou São os que vão te criticar É Mas, rapaz A coisa mais gostosa Na vida Chama-se críticas Isso é gostoso, cara É sinal que tu tá no caminho certo Acelera Porque tá na hora de vencer Porque tá no caminho certo É isso aí É Né, pô, quando vem elogios O cara fica até preocupado É, tem muito elogio O negócio não tá Eu não tô no caminho de guerra Eu não tô no caminho de guerra Não, 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 não Tá, tá, tá Estão estranhos Meu amigo, deixa eu te Deixa eu te É O que que eu tenho que falar aqui Quero te agradecer Né, porque passa rápido A galera já deu o sinal Dentro pra mim A gente vai ter que voltar Gente, olha só A gente vai ter que voltar com ele Numa próxima resenha Porque não tem jeito O homem tem história Tem bagagem É muita coisa mesmo Então, galera, ó Já compartilha aí Segue nas redes sociais Se você quer mandar um abraço Pra alguém, fica à vontade Se quiser falar Ou se quiser falar Fica à vontade aí, meu irmão Você é o cara Você é o cara Se quiser fazer o convite Pra alguém vir também Com a gente aí Que você conhece algum atleta Fica à vontade A única coisa que eu posso falar É o seguinte, assim, ó Pros atletas que estão Começando Ou Já estão na ativa É o seguinte É De uma frase Que eu carrego muito Pra mim é o seguinte Ela fala mais ou menos assim, ó Um sonho que se sonha só Ele se torna em pesadelo Mas um sonho que se sonha em coletivo Ele se torna em realidade Basta ser coletivo Que a realidade chega É isso, meu amigo Ó, antes de encerrar, gente Eu quero fazer o seguinte Eu quero fazer um pedido Quero fazer esse pedido Pra você assinar Essa bola aqui Ó Prazer, sim Coisa linda Ó, galera A bola assinada Pelo campeão mundial Tem noção? Aí, ó Colocar aqui no cantinho Aqui Deixa ela aqui Meu amigo Muito obrigado Que Deus te abençoe Abençoe a sua família Conte com a gente sempre E essa história que você passou Que é surreal, entendeu? Deus preparou o momento certo Pra você, tá bom? Amém Galera, não esquece, tá? Vai nas redes sociais Compartilha Galera que você vai fazer Uma parceria bacana Com o Golbola A gente vai deixar o e-mail aí Na telinha pra você E é isso, galera Muito obrigado Pela sua audiência Faça uma excepcional noite E é isso Tamo junto sempre Glória 3, 2, 1, 0, 0 Três, dois, dois E aí